O personagem de entre-vida é parecido com a encarnação, ou seja, ele está querendo dizer talvez a imagem, a imagem, né? O lance é o seguinte, nunca confundam esse corpo com você. Quantas encarnações você teve, quantos rostos você não teve aqui? Então qual que é o seu rosto original? Seu original, seu, antes de encarnar aqui na Terra. Qual é a sua cara verdadeira, né? Se você teve um monte de rosto, você pode ter sido um negro, japonês, chinês, pode ser um monte de coisa, né? Então qual que é o seu rosto verdadeiro? Então nunca entendam que a personagem, o corpo é esse aqui. É claro que quando você morre, você viveu muito tempo, o seu espírito viveu muito tempo dentro desse corpo, que ele vai te levar a aparência desse corpo. Mas rapidamente, se você for um espírito mais de luz, mais elevado, isso muda rapidamente lá. Você não, você morre com 90 anos, cara, todo torbo, velho pra caramba aí, querer viver assim eternamente. Os crentes é que acham isso. Acham que vão ressuscitar em corpo que nem Jesus, né? A ressurreição de Jesus é outra piada, cara. Só a igreja católica, querido, nenhum mestre na Índia ressuscitou. Até o Buda falou, o Buda foi muito sincero na hora da morte, falou assim, a única coisa importante que você tem que entender, mesmo eu sendo um Buda, um iluminado, eu tenho que morrer. Porque morrer faz parte da lei, faz parte do nascimento, é a regra. Por que eu vou ter que vir iluminado e morrer e dizer, não, não vou morrer, vou ser diferente? A ideia não é ser diferente, a ideia é ser igual a todo mundo. Partir, deixar esse corpo aqui e ir embora, é a lei. E ela vale pra todo mundo, vale pra Jesus, vale pra Buda, vale pra Cristo. O Buda frisou muito bem isso na hora da morte dele. E ele falou assim, mesmo eu sendo um Buda pros discípulos dele, eu vou morrer. Isso é inevitável. Mas você conhece a vida, então você sabe que você está se libertando do corpo, não morrendo por um castigo. Você está passando por algo muito melhor. Você está indo para o degrau de cima, é muito melhor que ficar arrastando esse corpo aqui, cheio de doença, cheio de dor, velho pra caramba, torto. Ninguém quer mais, né? Já é pra nada essa porcaria depois disso. Já teve utilidade dele. E é assim. Não tem que levar corpo nenhum pra lugar nenhum. É outra dimensão, é outra dimensão da realidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto